Opa, muito boa tarde pra você. Seja bem-vindo em mais um programa Os Donos da Bola desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. Hoje o programa está repleto de informações pra você. Tem a grande final da Copa Band Vale de futebol amador, troféu consórcio Honda, o Brasileirão de futebol feminino, Copa Paulista de futsal, torneio especial de tênis, basquete, vôlei e muito mais. E aqui comigo pra fazer os comentários do meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Amigos da TV Band Vale, como eu costumo dizer um amigo meu, é um supermercado de informações. Tem tudo pra você, que você precisa do esporte da nossa região, você encontra aqui conosco nos Donos da Bola. Pois é, lembrando que você já pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso Facebook. Envie o seu comentário, a sua pergunta pra nós, facebook.com.br osdonosdabolavale. Participe que a gente fica muito feliz. Vamos então começar falando de futebol amador, porque neste fim de semana, neste domingo, aconteceu a grande final da Copa Band Vale. Troféu Consórcio Ronda. E novamente, o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos venceu o Parque Meia Lua de Jacareí por 1 a 0 e conquistou o título inédito. Veja aí como foi a partida. O torcedor buscava refúgio debaixo da sombra, mas no gramado, os dois times não escaparam e o clima esquentou. O primeiro tempo foi marcado com um espetáculo de faltas e jogadores reclamando, tentando convencer o juiz. Um empate garantia o título de campeão para o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos. E o goleirão do time complicou ainda mais a vida do pessoal do Parque Meia Lua de Jacareí. Os joseenses conseguiram a chance que precisavam. E na cobrança, o banana bateu, marcou e caiu nos braços da torcida. 1 a 0 para o Cerejeiras. O Parque Meia Lua tinha a favor um elemento nada discreto. O time contava com essa garganta potente para motivar a rapaziada em campo. O Meia Lua! O Meia Lua! Mais que nunca vamos apoiar o time, entendeu? E vamos ser campeão. E aí o que puder sair de incentivo aí do megafone vai sair? Lógico, não vai faltar grita que não vai faltar nada. O Cerejeiras também fez barulho. Sob o manto do time, a batucada deu o tom da festa. No segundo tempo, os dois lados queriam grito de gol, mas ficou só no quase mesmo. Rolou boas chances, uns lances de perigo, mas não saiu disso. Com o resultado do jogo, 1 a 0 a festa da final da 17ª edição da Copa Bandivale de Futebol Amador foi do Jardim Cerejeiras. Pela primeira vez, a equipe leva para casa o troféu da competição para a galeria deles. Hoje é só a coroação de um trabalho de um grupo muito bom, de uma diretoria muito boa, uma diretoria que deixa o treinador trabalhar, faz a parte dela e deixa o treinador trabalhar. Então, o resultado está aí. Fomos campeão e invicto. É, vai precisar de uma sala bem grande para colocar esse troféuzão da Copa Bandivale de Futebol Amador. O troféuzão com o Sórcio Ronda, Antônio Carmo. O que dizer sobre esse jogo, sobre essa final? Foi pênalti mesmo, não foi pênalti? Foi, foi. O que você pode dizer para a gente, Carmo? Sobre a premiação, já que você falou, os nossos agradecimentos ao Dionísio, da Master Troféus, lá de Suzano, participou conosco e nos presenteou com a bela premiação, medalhas, troféus. A mesma empresa que faz os troféus do Campeonato Paulista também, né? É verdade, muitas vezes. E aí, muito legal. E a festa foi grande. Foi pênalti, reconhecido por todos lá. Ninguém reclamou, a gente teve a imagem muito rápida aí, até se puder recuperar seria bom. Mas foi um pênalti realmente que existiu, um pênalti a favor ainda no primeiro tempo, muito bem cobrado pelo Banana, que definiu o placar. Antes do gol, o Paulinho, que acaba de receber o troféu aí, o Paulinho Macaco, goleiro, capitão do Jardim Serejeiras, que foi eleito também o melhor goleiro do campeonato, ele tinha feito duas defesas fantásticas. O time do Parque Minha Lua veio com aquela disposição de que precisava mudar a história do jogo. Essa daí, ó, salvou, 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 foi muito bem, ele é muito bom, né? Apesar de veterano, 42, 43 anos, tá jogando demais ainda o Paulinho. O Meia Lua veio com o pênalti ali, ó. Na hora que foi ajeitar, o João chegou e fez o pênalti lá. Dominou, foi tocar, o João perdeu o tempo da bola, acertou a barriga do Elitinho, e aí veio o pênalti muito bem cobrado pelo Banana, 1x0. Falei, peraí que ele bateu igual o Fernando Pras, do Paulinho. Encheu o pé, não queria saber. O gol no meio, o goleiro foi para o lado esquerdo e foi para o gol e tal. Andressa, o pessoal, a torcida do Jardim Serejeiras fez um espetáculo à parte lá, maravilhosa. Uma torcida realmente que canta e vibra, uma torcida que fez uma diferença grande. Tomou conta do campo depois da comemoração. A favor do Jardim Serejeiras. Tanta gente lá falou conosco. Todo mundo perguntando de você. Eu falei, no ano que vem, só vai Andressa. Eu fico fora, tá certo? Eu falei, Andressa, tem outros compromissos, gente. Dois eventos da Band no mesmo dia, né, cara? Não tem condições. Mas não, não vou lembrar o nome do pessoal. Mas fica aqui os parabéns à torcida do Jardim Serejeiras, que fez uma festa maravilhosa. A gente está vendo aí as imagens. O pessoal realmente que prestigiou demais, demais. O time apoiou e foi um dos fatores positivos para que o Serejeiras chegasse já no seu primeiro ano. De participante da Copa Band de Vale é o título. E aos jogadores, né? O Barriga, eleito o melhor técnico do campeonato. O artilheiro foi o Jamil. E o craque do campeonato foi o Juninho. Camisa 4 do Jardim Serejeiras, escolhido por nós e pelo Carlos Avelar, o melhor jogador da competição. Recebeu também o seu troféu. Bela arbitragem do André Luiz Martins, de Taubaté, com seus assistentes. O Rosinaldi e a Juliana. Enfim, um trabalho muito bacana. Obrigado ao Mauro Pavanetti, que escala os representantes para trabalharem conosco. Ontem foi o Zé Otávio que esteve lá com a gente. E ao AF, o nosso agradecimento ao Rodrigo, ao Bolinha, que escala a arbitragem. Muito competente. Esse ano, a arbitragem, como sempre, deu um show espetacular com árbitros de altíssimo nível. E parabéns, André, aos 15 times que disputaram a competição. Ao Parque Meia Lua, a Dona Izete Siqueira, que esteve aqui com a gente, presidente do clube. Parabéns pela campanha. É difícil chegar. Ganhar é mais difícil ainda. Então, foi realmente uma participação. Jogando ainda fora de casa. É, se tivesse um estádio em Jacarei para apoiar, para ter realmente um campo mais perto da sua torcida. E ao Jardim Serejeiras, fica aqui os cumprimentos maiores ao Cleiton, que é aos dirigentes. Essa semana vamos trazer o pessoal do Serejeiras para falar um pouco mais do título. E ao pessoal todo, a comissão técnica, da diretoria, os jogadores e a torcida. Uma conquista merecida, justa, espetacular, do Jardim Serejeiras, que escreve assim, de maneira maravilhosa, o seu nome na história da Copa Banho de Vale. E já é o único time que tem vaga garantida para a Copa do ano que vem. É coisa boa. A gente vai falar mais de Copa Banho de Vale, como o Antônio Carmo disse aqui para você. Mas eu quero lembrar você que final de ano está chegando, o Natal está aí já. E que tal você ganhar uma BMW de presente? Ah, que coisa linda, né? E o Vale Sul Shopping vai poder realizar o seu sonho com essa super promoção de fim de ano. É o seguinte, você junta R$ 500 em compras e concorre a 3BMW. É isso mesmo, 3BMW x1 zero quilômetro. E os cupons são acumulativos, gente. Portanto, tudo que você consumir e gastar dentro do Vale Sul Shopping está valendo. Guarde o seu cupom fiscal. De 17 de novembro até o dia 3 de janeiro. O posto de trocas fica em frente, aliás, fica na Praça de Eventos, onde você também pode conferir de pertinho essa linda máquina. O sorteio acontece no dia 4 de janeiro, às 3 da tarde, no mesmo local. Só o Vale Sul Shopping presenteia você com 3BMW zero quilômetro. E eu já estou juntando os meus cupons, hein? Quem sabe eu não ganhe aí também junto com você, tá bom? Boa sorte. Ó, amanhã... Daqui a pouquinho a gente vai falar de tênis. O ex-tenista José Amindaia foi homenageado na segunda edição do torneio que leva o seu nome. As informações ainda do Brasileirão Feminino, futsal, vôlei e muito mais. A gente volta já.